MÚSICA Banda Arco Brasil, do município de Massarandobá. MÚSICA É a incorporação da rainha. MÚSICA Senhora Laura Krenk, acompanhada da sua respectiva primeira princesa e a porta-bandeira da Sociedade 13 de Maio. MÚSICA O cara ainda vai dar o seu discurso na parte. Eu já contei que quando ele ia embora, ele vai ter para ele um show de mim. MÚSICA MÚSICA Ritualística folclórica de busca de rainha. MÚSICA 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 Obrigado.